Eu sou aquela mulher, a quem o tempo muito ensinou, ensinou a amar a vida e não desistir da luta, recomeçar na derrota, renunciar às palavras e pensamentos negativos, acreditar nos valores humanos e ser otimista. Aprendi que mais vale tentar do que recuar, antes acreditar que duvidar. O que vale na vida não é o ponto de partida, e sim a nossa caminhada. Cora Coralina